O Homem Nú, de Fernando Sabino Ao acordar, disse para a mulher, Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, eu estou sem nenhum. Ah, explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar, amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigi o seu banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro, sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com o estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído de água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí! Maria, sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o porteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lance de escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor! Sou eu! Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos nas escadas. Lento, regulares. Vindo lá de baixo, tomado de pânico, olhou ao redor fazendo uma pirueta e assim, despido e embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam. E ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar e a empregada passava, e a empregada passava, vagarosa, insetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado. Ah! Enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah! Isso é que não! Fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais para longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de cáfica. instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Ah! Isso é que não! Repetiu furioso. Agarrou-se a porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando o elevador a parar. Respirou fundo mais uma vez, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada. Emergência! Parar! Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria! Maria! Abre esta porta! Gritava desta vez, esmurrando a porta, sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se, aquado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho do pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele, confuso. Imagine que eu, a velha estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Vai ali, Deus! O padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio-patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta! Tem um homem pelado aqui na porta, nu em pelo! Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. Não! Olha que horror! Maria, esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia! Disse ele, ofegante, indo abrir a porta. Não era. Era o cobrador da televisão. Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato carlao50 arroba gmail.com Amém. 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 Amém.